É, vocês são um casal muito fofo. E eu adorei de verdade o som de vocês. Você quer um CD? Vem cá, você tem fita cassete? Aqui, tá na mão, amigo. Se cuida! Sabe como é, né, Steve? É o seguinte, eu e a galera vamos... Lars... Me desculpa. Ah, até que é meio fofo não querer me deixar indo embora. Claro que eu não quero que você vá. Relaxa, cara. É só me visitar. É que... Por um segundo, tava todo mundo em casa de novo. Vai ver, eu não gosto de formaturas. Acho que eu não vou mais cuidar da escola natal. Aí, vem cá. Me diz uma coisa, você vai me soltar alguma hora? Só mais uns minutinhos. Não é difícil se perder... Bem-vindos, alunos novos. Quando a vida é como a vida que eu costumava ter... Agora é fácil, pois já sei. Só alguém e esse alguém pode mudar também, então... Eu estou olhando, eu estou olhando em nova direção. Eu estou olhando, eu estou olhando em nova direção. Já sei lá. Então... Eu tô olhando em nova direção... Tchau.